A Universidade Federal de Goiás apresenta 4º Encontro Goiano de Economia Solidária, EGESOL 2019. A economia solidária possibilita transformação social e qualidade de vida. Estes empreendimentos garantem trabalho, dignidade e renda. Vamos adaptar essa tecnologia à nossa realidade. Tá combinado? De 27 a 29 de março de 2019. EGESOL 2019.